Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC! Olha aí! Oi meus queridos e minhas queridas! Então, chegando mais um vídeo aqui, onde? No canal BC! Se inscreva lá, já deixa aquele joinha pra nós! Mais um vídeozão pra vocês! Onde será que a gente está? Onde é que a gente está? Alguém conhece esse lugar? Será que alguém já veio aqui? Que top! Vamos subir as escadinhas? Vamos pelas escadas? Melhor! Depois a gente volta por lá, que tem um labirinto legal! Não vamos falar ainda onde nós estamos! Vamos ver se o pessoal vai adivinhar! Se bem que na capa eles vão saber, né? Então não adianta! Não adianta esconder! Tem que cuidar pra não se machucar! O que que é escadaria? É punk a coisa! Um metro cada degrau aqui! A gente já caminhou uns 10 minutos pra chegar aqui onde nós estamos! Agora tem que caminhar mais um pouco pra chegar no topo! Mas olha que lugar bonito! Tem bicicletário aqui pra vender bike! Agora não é mais permitido o acesso com os carros! só pode a pé ou de bike! Olha a vistinha que tem aqui do primeiro mirante! Praia do buraco, balneário! Muito top isso! Ah, que maravilha! A neblina tá chegando! O sol não tá tão quente! Tá marcando um dia de somar! O sol tá meio tímido! Mas tá bom pra caminhar sim! Tá quente hoje! Não tá quente! Tem uma bela pernadinha lá em cima! Não vale a pena! Só tem que caminhar devagarinho! O negócio é não olhar pra frente! Olha lá pro chão! É, se olhar pra frente! Não vou enxergar! Porque tu tem que ir pra frente ainda! Uma boa caminhadinha! Caminhando com vocês aqui no canal BC! Então já vai deixando o like! Se inscrevendo no canal quem não é inscrito ainda! Compartilhando! Gente! Diz que a gente tá caminhando devagar! É o começo ainda! Quem já esteve aqui subindo essa ladeira! O que é bom? Vem de que? De moto ou não? Não! Não! Caminhar de costas! Caminhar de costas! Caminhar de costas! Diz que a moto não empresta! Olha só que bonito! Que! Que! Olha aí! Gente! Agora vocês vão vendo os seus suspiros! Os nossos respiros! Os nossos respiros! Vamos ver o topo do Infinity Coast daqui ainda! Olha quanto alto que é! Nossos respiros profundos aqui de cansaço! Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos caminhar junto com a gente aí pessoal! Caminhando contra o vento! Fala vento! O vento não tem! Coisa boa! Tem uma brisa leve! Não vai dar aquela barulheira! É terrível quando tem aquela barulheira de vento! Cadê o amor? Está aqui! Viva! Viva! Está viva ainda! Viva! Alguém viva aí! Tem alguém viva aí! Vou botar assim fica melhor! Pegar uma aguinha! É! Cansa! Uma pernada! Bela de uma perna! É! Exercício para fazer um... Agora vai de novo! Vamos continuar a subida! Calma e amor! Como é que está a caminhada? Tá bom? Tá bom! Vamos correr! Chega a mancheira! Que pique hein! Daqui a pouco a gente já chega! Estamos chegando! Falta pouco! Vou chegar no topo! Mostra a ladeira para baixo! Acabei de mostrar o amor! Aqui tá na curva, como na curva, dá pra ver legal. Mas é um belo exercício, um belo cardio, ele dá um ataque cardíaco. Deus o livre, não, tem que... Câncer demais. Devagarinho. Tem outra estrada ali, olha, estão caçando. Isso é carro. Olha as motos, o pessoal acelera. Ah, espera aí que eu vou dar uma descansada, calma aí. Eles desligam e aceleram. O amor cansou. Cansa, né? Tem que tomar uma água. Já vai chegar no topo, falta dois minutos. Já chegamos. Depois dessa curva aqui tem mais um entroncamentinho. Aqui à esquerda sai na parte onde era o estacionamento antes. E ali em cima já sai direto na subida. Vamos pela... Vamos pela... Essa primeira aqui eu achei melhor. Essa na parte tem os banheiros ali. Não sei como é que tá agora, faz muito tempo que a gente não veio. Não me lembro qual foi a última vez que eu vim aqui, gente. Faz tempo já. Ah, fazia uns dois anos acho. Fazia uns dois anos... Tem uma casa aqui, ó. Agora chegou na parte mais reta Chegou na parte mais reta Vou pegar a aguinha para nós tomar Tomar a aguinha Para refrescar Aquela enxergada no pescoço É uma subida Mas vale a pena Não, vale muito a pena Vai querer? Vou querer Tem mais uma escadinha para a gente subir aqui Ah, esse trecho aqui dá para passear aqui também Eu não sabia Olha que legal Tem mais uma escadinha Para chegar ao nosso destino Uma escadariazinha aqui Tomamos uma aguinha já Daquela enxergada no pescoço, como a gente fala Temos um combustível no corpo E aqui, como é que está a situação? Faz tanto tempo que eu não venho aqui Tomar uma aguinha, tomar um refres Tem banheirinho também aqui Já chegamos aqui no topo Dizem que o pessoal vem para cá e deita porque cansa A pernada cansa O pessoal está preparando para voar já aqui O pessoal está preparando para voar já aqui E aí É metade do dobro É metade do dobro É metade do dobro que eu vou fazer aí Mas está igual a Dilma Eu tenho que cuidar bem dessa massa encefálica aí Essa massa encefálica? Ela é uma massa incefálica É uma massa incefálica Olha essa paisagem aqui O pessoal vai alçar voo daqui a pouco Estão se preparando com os equipamentos aqui E aí, amor, teria coragem? Não Não? Não Capaz Ele é brava? Brava, gente Não, vamos esperar para o momento da partida Estou preparando aqui Olha Já, já foi Incrível, que rápido Viu só? Não tem que correr não Que rápido Era só o momento de bater, cara Nossa, gente Que facilidade da porra Não, corre quando não tem vento Não, não tem vento Agora não Agora não É rapidinho Quando eu vi já estava lá Eu tinha ido A galera nos comentários Quer ver o amor aí andando Não, não Descarca Deixa nos comentários Queremos ver a Marisa voando Comenta aí Não, o amor prefere ficar no chão mesmo Melhor Deixa nos comentários, gente Quer ver a Marisa voando aí Quem tem labirintite tem muito medo Mas é para a mesa É para perder os medos mesmo Aí eu não tenho graça Não tenho que puxar o olho Tem que aproveitar o momento Olha a vista que tem aqui, gente No Morro do Careca Conseguiu flagrar a decolagem do voo ali Vou mostrar a vista daqui Para o pessoal Muito bom Teve parado aqui Não estava tendo esses voos Com o pessoal Agora voltou A gente nem sabia O que ia ter agora É, amor Teve uma época Que ficou desativado aqui Chegando aqui Já estava quase saindo Pessoal Estavam decolando Conseguimos flagrar a decolagem Olha só Criançada Olha só O pessoal Despencar é perigoso Olha aí quantos pets soltos Meu Senhor Se cair lá para baixo Que vergonha não Que pecado, né Não, tem que cuidar É isso aí, então, galera Se você gostou desse vídeo Deixa nos comentários Você quer ver a Marisa voando aí O amor vai sozinha, Ness Essa eu vou deixar para você Não, não, não É melhor ele ir sozinho Uma tela ao Morro da Acho mais garantido Você ir sozinho Não, não vou, né Dessa aí, não Quando é com altura Não me pega, não O amor tem medo Muito Então tá, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Nós, valeu e Vamos Tchau 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 Tchau